Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Aida. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-pop News pra vocês. Um compilado das coisas que aconteceram nas últimas duas semanas. A gente ficou meio ausente aí, a gente tirou umas fériazinhas. Mas, cara, rolou muita coisa. A gente falou, vamos fazer um comeback, já atualizando a galera de tudo que rolou. Tivemos aí vários recordes da era Born Pink, do Black Pink. A gente teve o pronunciamento da Hybe acerca das coisas que estão acontecendo aí com o Vi. A gente teve várias coisas, documentário do Les Serafim. Enfim, teve muita polêmica, treta, notícias legais também. A gente teve também uma coisa muito legal pra vocês nesse vídeo. Porque, cara, não é todo dia que a gente tem 83% de desconto pra oferecer pra alguém. Eu não sei vocês, mas quando tem alguma coisa 83% de desconto, eu já fico feliz. Então esse vídeo vai ter notícia, vai ter coisas legais. Não pula, fica até o final pra gente matar a saudade. Se inscreve nesse canal se você caiu nesse vídeo. Porque aqui a gente fala tudo sobre o K-pop, polêmicas, treta, notícias e afins. Já comenta pra engajar, que a gente precisa muito do engajamento de vocês. Tanto nesse vídeo, quanto nesse canal. Manda esse vídeo pra um coleguinha que gosta de K-pop ou se interessa por essas coisas. E tem também aqui o Supertanks do lado do joinha. E se você quiser doar uma cotida de dinheiro, nós somos as mendigas desse YouTube. E a gente adora pedir no custo da água. Sim, se vocês quiserem continuar nos ajudando, vocês podem seguir a gente nas redes sociais ao lado. Nosso Instagram é pessoal, Instagram do canal. A gente tem roxinha, TikToks. Estamos em todo lugar dessa internet, é só vocês nos procurarem. Nativas voltaram de verdade. Vamos começar falando de Blackpink? Porque as bichinhas já voltaram com o seu segundo full álbum fazendo história. O Blackpink fez história quando se tornou o primeiro grupo feminino de K-pop a estrear em primeiro lugar no top 200 de álbuns da Billboard. E além disso, elas foram o primeiro girl group desde 2008 a conseguir o primeiro lugar nesse chart. Batendo mais recordes ainda, as meninas venderam mais de 2 milhões de cópias do álbum até presente momento. Ou seja, estão tornando double million sellers no K-pop. Isso é muito raro, é um feito difícil pra grupos femininos. Então assim, as meninas são um momento, todo mundo sabe, né gente? E elas também fizeram um feito dificílimo. Se vocês conhecem um pouco da música, vocês sabem que o Reino Unido é a parada mais difícil, uma das mais difíceis de você entrar. E cara, elas conseguiram. Foi a primeira vez que um grupo internacional conquistou isso simultaneamente, tanto no UK quanto na Billboard 200, com o álbum desde Destiny's Child em 2001. Já é o momento dessa era, gente. E obviamente que pra celebrar o lançamento do Born Pink e essa nova era maravilhosa, as meninas fizeram um fansign pra gente. Interagiram bastante com os fãs. Tivemos momentos maravilhosos de interação de todas as meninas com os fãs. Mas um momento em especial marcou esse fansign. Foi a Jisoo respondendo perguntas sobre o seu solo. A Jisoo foi perguntada por um fã quando será que viria esse álbum solo. E ela disse que poderia estar mais próximo do que a gente imagina. E é uma coisa muito louca porque ela falou na Rolling Stone que ela tava ali ainda pensando, considerando, né, com um pouco de precaução, né, porque era diferente pra ela do que era pras meninas. Mas agora parece que a gente já tá num estágio mais avançado. A gente tá aqui pra isso, a gente só tá esperando. E outra coisa também que aconteceu foi que quando muitas pessoas perguntaram coletivamente, né, no fansign pra Jisoo, pra falar um pouquinho sobre o debut solo dela, o empresário dela não deixou. Não, não, não. Não vai falar nada não. Ou seja, porque já está em construção. Tá muito perto, gente. Nossa, estamos muito animadas pra ver isso. Ah, eu chuto finalzinho do ano ou talvez início do ano que vem? Uhum. Chute, tá, gente? Chute. E qual que é o sonho de conceito pra esse debut da Jisoo? Comenta aqui pra gente. Falando em debut solo, nosso ex está vivíssimo. E o Xilmin, nosso bebezão grande, finalmente fez o seu debut solo. O álbum chamado Brand New, lançado em 26 de setembro, liderou a parada do iTunes em mais de 33 países. O álbum foi muito bem criticado, tem as faixas Brand New, quanto com uma parceria com o Mark do NCT no álbum também, contém cinco faixas. E a gente ainda teve uma mini ex-reunion, né? Porque na conferência de estreia de Brand New, quem foi o MC, quem foi o apresentador da noite foi o Serum, assim como ele fez com o Kai no comeback de Peaches. E foi maravilhoso porque o Xilmin falou o quanto que o Serum apoiou ele nesse debut solo. Ele estava lá na gravação do MV, que ele foi lá dar confiança pra ele. E o Serum chegou a dizer que a música favorita do álbum é Love Letter e que ele já estava adicionando na playlist dele junto com as diversas músicas do Chang que ele tem. Gente, se é o Serum, é simplesmente o maior ex-oal que existe. Tente achar um ex-oal maior que o Serum e falem, miseravamente. E, cara, a gente sabe que por causa do alistamento militar, tem um tempo aí, né, pra gente ainda ver todos eles reunidos juntos. O último álbum que o Ex-oal lançou foi em 2021 e na conferência do Xilmin eles falaram algumas coisas que encheam nosso coraçãozinho de esperança. Claro, né, como os dois estavam juntos na conferência, ele muito foi se perguntado sobre essa reunião do Ex-oal. E o Serum disse que não é só uma possibilidade, como é algo iminente, tá? Pra galera ficar esperançosa, sim, que no futuro bem próximo até eles já estão conversando. Uma coisa meio solta de sul, sabe? A gente não tava imaginando ou esperando tão cedo, mas tá acontecendo e vai acontecer. Gente, sério, todo mundo ficou... Eu fiquei careca quando eu fiquei sabendo disso, com meus cabelos, careca todo. Fiquei gente, não é possível. Serum, você não mentiria pra gente, né? Não. Serum, você não iludiria meras camponesas, né? Ele nunca mentiria pra nós, porque ele também é um camponesinho. E, cara, a gente tá muito feliz. O que você espera dessa nova era do Ex-o agora, que os meninos estão com mais liberdade criativa, debutando solo? É, olha, tá sendo um momento de muita alegria pra gente. Mas falando de alegria, já que a gente tá nesse compilado aí, na parte alegre, quando você escuta 83% de desconto, você não pensa consigo mesmo. Isso é meio raro, não é? Sabe que tá me oferecendo desconto desse tamanho, eu já fico, tipo, o que que é isso? E a gente tem um canal, como vocês sabem, né, Loh, obviamente, de cultura coreana. A gente fala de música e tal, e a gente fala muito de dramas também. E quando a gente fala de todo esse universo, é muito legal que agora a gente vive num mundo globalizado, onde a gente pode consumir tudo isso, né, que é tão diferente da nossa cultura, de um país tão distante, mas que agora, por causa da tecnologia, parece ser tão próximo da gente, né. E, cara, não tem nada mais frustrante do que você querer ver um conteúdo, achar o conteúdo, ficar animado pra assistir na hora de clicar, o site avisar pra você que não está disponível na sua região, que está bloqueado pra você acessar. Nossa, é muito frustrante, eu fico muito triste com isso. Mas se a gente dissesse que a gente tem uma solução muito eficaz pra esse problema? E o nome dessa solução é Surfshark. O VPN Surfshark te permite mudar a localização do seu IP com facilidade. E dessa forma você pode acessar conteúdos de qualquer lugar do mundo, sem maiores problemas, sejam séries, filmes, sites, tudo isso com apenas um clique. E além disso, a Surfshark criou uma rede de proteção pros seus dados pessoais. Quem acompanha o nosso canal há um tempo sabe que lá em 2020 nós tivemos um nosso canalzinho hackeado, e isso deu uma dor de cabeça pra gente na época, foi muito difícil de resolver. E você sabia que hackers podem chegar até você por uma rede pública de Wi-Fi? Por exemplo, você tá no shopping, você clica ali na rede Wi-Fi do shopping, um hacker pode te encontrar por ali? Não se você estiver usando a Surfshark. Então além de ter acesso a vários conteúdos, você ainda fica protegido. Então vamos já contar essas vantagens aqui. Então você consegue acessar conteúdos de qualquer lugar do mundo, serviço de streaming, assistir seus doramas, seus programas internacionais, eles protegem o seu IP e não para por aí, gente. A gente adora viajar, a gente tava de férias e as passagens aéreas, se você der uma pesquisada, estão bem caras ultimamente, você não acha? Com a Surfshark eles te acessoram em conseguir passagens mais baratas. Sim, passagens mais baratas. Bom, com a ajuda de um VPN você consegue acessar o servidor de um outro país e conseguir uma passagem mais em conta. Que você dá um jeito pra você ter vantagem. Olha, milhões. E aí você ficou interessado nessa proposta? Porque não para por aí. E para os nossos seguidores, a Surfshark ofereceu um cupom de 83% de desconto. O cupom é NATIZATV e além disso você ainda ganha 3 meses grátis se você assinar pelo nosso link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você não vai conseguir promoção melhor que essa hoje não, gente. E ainda tem mais, você pode experimentar por 30 dias e se você não gostar, a Surfshark devolve o seu dinheiro. Então só corre, abraça essa oportunidade, protege seus dados, protege seu IP, acessa os conteúdos do lugar do mundo, compra as coisas mais baratas, corre. Comenta pra gente aqui se você vai usar, se você gostou. Então bora voltar pro vídeo. Agora a gente vai falar de Mamamoo, que eu acho que é um assunto que todo mundo vai ficar feliz, porque vai ter comeback. Finalmente, gente. Depois de muito tempo, mais de um ano sem um comeback ou T4 do Mamamoo, foi anunciado que elas vão ter um novo álbum chamado Mic On, que representa realmente ligar o microfone pra elas de novo, esse comeback depois de tanto tempo. O álbum tá marcado pra estrear dia 11 de outubro, os teasers individuais já estão sendo liberados, e a faixa título vai chamar Irê Lá. Mas no meio disso tudo, teve uma situação meio chata envolvendo a Wynn. Tava todo mundo animado pra ver a Mamamoo se apresentar, né, com as quatro, depois de muito tempo, no Inchon Airport Sky Festival, no dia 24 de setembro. Mas depois de uma música, a Wynn teve que sair correndo do palco pra cuidar de uma lesão grave. Teve uma hora da apresentação que teve ali os fogos de artifício, e infelizmente um pouquinho da poeira daquele fogo de artifício entrou no olho da Wynn, e a gente percebeu ali na apresentação de Rip que ela tava incomodada, que ela tava ali com um probleminha no olho, ela teve que ser retirada do palco. E depois que ela foi retirada do palco, as outras três integrantes tiveram que meio que modificar o seu set pra terminar o show ali. E todo mundo ficou preocupado com a Wynn, e depois a empresa dela nova, né, fez um comunicado dizendo como é que ela tava depois desse incidente. Olá, essa é a Live. Hoje a nossa artista Wynn sentiu dor no olho devido a resíduos de um dispositivo de efeito de palco quando completava suas atividades. Logo após o incidente, ela visitou o hospital e recebeu um exame oftalmológico detalhado, com os resultados do exame, recebeu o diagnóstico de lesão na córnea por corpo estranho. Atualmente, encontra-se repouso após prescrição do tratamento e medicamentos adequados. Se houver uma mudança em sua programação futura, anunciaremos em um aviso separado. Afim de atualizar rapidamente o Mumus, devem ter ficado surpresos com as notícias sobre a Wynn hoje. Pedimos sua compreensão para o aviso noturno. Também pedimos desculpa por causa da preocupação ao Mumu, que sempre mostra o apoio ao Wynn com esse acidente não intencional. No futuro, para a recuperação total de Wynn, continuaremos com as atividades priorizando a saúde de nosso artista. Obrigada. Mas não precisem ficar preocupados que ela mesma veio no Fan Café dizendo que ela já está se cuidando, que ela está repousando, né? Lógico, né? Prescrições médicas, mas que ela está bem e que vai ficar tudo bem. Vamos agora falar um pouquinho sobre uma controvérsia que aconteceu com a Wynn Young em uma interação entre ela e a Lissou, outra membro do live. Elas estavam em live juntamente com a Yujin, né? Conversando com os fãs. E no meio da live, um fã perguntou se aquele moletom que a Lissou estava usando era o mesmo moletom que a Wynn Young havia usado em uma outra sessão de foto anterior. E a Wynn Young perguntou para a Lissou se ela havia comprado a peça e a Lissou disse, não, essa blusa aqui eu peguei emprestado da Rey. Só que a Wynn Young não acreditou muito não e pediu para a Yujin olhar a etiqueta para ver se as roupas eram iguais e no final das contas eram diferentes. E pareceu que foi uma interação simples, mas a galera lá na Coreia, os keyneristas não gostaram muito disso e ficaram falando sobre a Wynn Young ter deixado a Lissou desconfortável e que ela deveria ter acreditado na Lissou ali logo de cara e não feito a Yujin olhar a etiqueta da blusa dela. O que vocês acharam sobre isso? Comenta aqui embaixo. Vamos falar agora de show da Yul, gente. Lotando pela primeira vez, né, um ato feminino, lotando o Jamshere Stadium, que é o maior estádio, né, de Seul, para shows, estádio olímpico. E ela foi o primeiro ato feminino fazendo história, mostrando que ela é a maior da história da Coreia. E cara, o show dela foi impecável, maravilhoso, sets perfeitos, figurinos perfeitos, mas o que estava mais legal disso tudo para a gente que infelizmente não pôde comparecer ao show foi ver as celebridades que foram nesse concerto. A gente teve o Bongyu e o Subin do Chexchi, as meninas do Vives, a Nayeon, a Jihyo e a Jonghyun do Twice, a Jihyun do Stacey, o Dongpyo e muitas outras pessoas. Mas talvez as celebridades que marcaram o presente que a galera mais ficou animada foram os meninos do BTS, J-Hope e Jungkook, mostrando que são, sim, os maiores fanboys da história da Coreia, da Yul. O Jungkook é fanboy dela de longa data. O J-Hope foi no programa dela no YouTube, foi uma das interações mais gostosas do ano com um dos meninos do BTS. E eles estavam lá marcando presença, mostrando que eles são o Enna Sin. E a gente também teve o Lee Jong-hee, protagonista de Moon Lover, junto com a Yul, protagonista de Flower Vivo, vários outros doramas. Ele é um ator maravilhoso. E depois que eles protagonizaram Moon Lover, eles se tornaram melhores amigos. Não é de hoje que a gente sabe que os dois se amam muito, são muito próximos. E ele estava lá como bom, best e fanboy que é. Mas a gente achou lendário. Você chegou a ver apresentações desse show? Você chegou a ver os figurinos da Yul? Comenta aqui o que você acha disso tudo, porque a gente ficou muito realizada por ver ela realizando esse sonho, que é um sonho também de nós, que somos girl group stand, né? Stand de mulheres no K-pop. E também de ver que, tipo, todas essas pessoas estavam lá. Só é amargo que a gente não pôde estar. Mas é sobre. E agora pra reta final desse vídeo, vamos trazer um compilado hype, as últimas notícias envolvendo artistas da hype. Vamos começar falando sobre o avião que trouxe de volta de Paris o Tay, a Lisa e o Parque Bogum lá naquele evento da Selina que eles fizeram no meio do ano. Quem tá acompanhando agora o Parque Bogum está participando daquele reality show de dramas chamado Youth MT com vários protagonistas de drama, vários elencos de drama. Tá sendo muito legal, muito interessante. E no primeiro episódio ele não estava presente. Então, a galera do elenco do drama dele ficou perguntando, ah, gente, mas cadê o Parque Bogum? Alguém pode dizer onde ele está? Como a gente sabe, o avião estava atrasado. Ele demorou um pouco mais do que o esperado pra poder aterrissar em Seul. E a gente descobriu o porquê nesse momento. Foi porque tava tendo um problema de ventos e turbulência e isso estava impedindo o avião de aterrissar. Todo mundo ficou bem preocupado ali, tipo, o croque do avião ficou, tipo, você tá pregando uma peça na gente? O avião tá com problema, você tá pregando uma peça, não é possível. Mas, no final das contas, deu tudo certo, o Parque Bogum chegou. Isso deve ter atrasado toda a agenda deles, gente. Sério, foi babado. Mas, graças a Deus, eles chegaram em segurança na Coreia. Agora vamos de comunicado da HYBE. Na madrugada do dia 29, né, a HYBE lançou aí um comunicado trimestral, já que eles estão aí já há uns anos monitorando todos os ataques pessoais, né, e assédios que o BTS sofre na internet. E eles atualizaram tudo o que tá acontecendo com o BTS no E-verse. Olá, essa é a Big Hit Music. Nossa empresa inicia regularmente processos judiciais contra os autores de atividades maliciosas relacionadas ao BTS, incluindo difamação, ataques pessoais, excesso sexual e disseminação de informações infundadas e crítica. Gostaríamos de fornecer uma atualização sobre essas atividades. Recentemente, apresentamos queixas criminais adicionais contra postagens com ataques pessoais e difamação usando novas informações fornecidas pelos fãs, também conforme coletado por meio de nossas iniciativas de monitoramento. Encontramos várias postagens de difamação contendo informações falsas sobre os artistas de plataformas dentro e fora da Coreia. Também descobrimos que um postador específico vem espalhando o mesmo boato mal-intencionado em várias plataformas e apresentamos uma queixa crime contra o postador depois de reunir todos os lançamentos postados repetidamente. No momento, estamos seguindo com nossa resposta legal, processo que monitora e coleta evidências de postagem maliciosa por 365 dias e, em seguida, as inclui na queixa. Denúncias ativas de nossos fãs têm sido de grande ajuda para nossas iniciativas de monitoramento de postagens maliciosas. Também gostaríamos de compartilhar com vocês que, após uma extensa investigação policial, conseguimos identificar o suspeito e o caso foi encaminhado ao gabinete do procurador. A Big Hit coleta regularmente informações sobre postagens maliciosas relacionadas ao BTS para denunciá-las às autoridades e apresentar queixas criminais. Nós gostaríamos de ressaltar que continuaremos a tomar medidas rigorosas para garantir que esses atos maliciosos não se repitam e nossa política de não acordo em liniência permanece em vigor. E como nesse comunicado a Big Hit especificou um postador específico, a galera associou o logo com a Gurumi Haribo que tem vazado supostas fotos envolvendo o tape. E a Gurumi Haribo veio no grupo que ela tem no Telegram falar sobre esse comunicado. Um comunicado trimestral foi divulgado hoje, igual ao final de cada março, junho, setembro e dezembro. Não especificou quais rumores, contra quem e geralmente é vago. Além disso, não recebi nenhum aviso legal de ninguém. Também mencionei antes, se alguém quiser me processar por difamação e o espalhar em verdades, estarei disposta a fornecer evidências relevantes de minhas alegações em nome da lei, para que uma verdade justa e imparcial seja revelada. E bom, alguns dias depois, a UID também se pronunciou e endereçou diretamente toda essa situação, alegando que também vai tomar ações legais. Essa é a UID Entertainment. Estamos anunciando que contratamos oficialmente a polícia para investigar a pessoa que primeiro distribuiu as fotos pessoais da Jane do Blackpink. A UID monitora continuamente o conteúdo e apresentou uma reclamação em setembro após coletar informações. Para minimizar mais danos, a UID se absteve de comentar e expressar sua posição. No entanto, como rumores, críticas, ataques pessoais, assédio sexual e inversão de privacidade desencadeados por fotos pessoais foram feitos indiscriminadamente, sentimos um senso de responsabilidade difícil de ignorar. Gostaríamos de divulgar o fato de tomar as medidas legais e corrigir a situação. A UID está tomando medidas legais contra postagens que prejudicam a personalidade e a honra de seus artistas. Nesse caso, também informamos que processamos e denunciamos os atos de carregar repetidamente conteúdo não verificado ou escrever postagens excessivamente maliciosas por difamação sobre a lei de informação e comunicações, violação de proibição de distribuição ilegal de informações e obscenidade usando meios de comunicação. Tomaremos todas as medidas legais sem qualquer clemência por qualquer dano adicional que possa ocorrer no futuro. As fotos divulgadas online são divulgadas ilegalmente, independentemente de sua vontade. Compartilhar isso é uma ofensa secundária e pode estar sujeito à punição legal. Pedimos sinceramente que você se abstenha de compartilhar de forma imprudente. A UID Entertainment continuará se esforçando para proteger os direitos e interesses de seus artistas. Obrigada. E dessa vez, a Gurumi Haribo colocou uma mensagem fixada em seu grupo no Telegram, dizendo que se manterá inativa até que ela seja processada ou as empresas falarem diretamente sobre ela. Mas o que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui. E, cara, vocês devem ter visto aí a parceria maravilhosa do Crush com o J-Hope. Rush Hour é o momento. Tá bombando nos charsos coreanos, tá todo mundo falando dessa música, o MV e a dança ficaram lendários. E o Crush chegou a dizer um pouco sobre como aconteceu essa interação dos dois, né? Eles se conheceram por causa que o Crush cantou no casamento da irmã do J-Hope. Foi muito fofo, eles se aproximaram, depois ele foi no estúdio, né, o J-Hope do Crush tocar e o Jack in the Box e eles viraram brodinhos e aí surgiu a parceria que já é a parceria do ano, gente. Olha, a gente tá maravilhosa porque ficou perfeito. Eu amo o Crush, eu amo o J-Hope, mas eu não sabia que eu precisava deles juntos até acontecer. O que vocês acharam? Já é a parceria do ano? Comenta aqui pra gente. E agora a gente vai finalizar falando sobre o documentário babadeiro do Le Serafim chamado The World Is My Oyster. E é um documentário que acompanha o pré-debuto das meninas, como elas se tornaram o Le Serafim, treinis que saíram, como elas debutaram, como foi o processo, como foram os ensaios, tudo. E a gente descobriu muita coisa legal nesse documentário. E pra quem não sabe, a Hyunjin foi criada nos Estados Unidos, ela passou grande parte da sua vida lá e ela compartilhou um pouco nesse documentário sobre as suas experiências de crescer querendo ser uma artista por lá. Ela sempre quis ser cantora, ela sempre quis ser performer, ela sempre amou isso, mas ela nunca via pessoas como ela em lugares de poder na música lá nos Estados Unidos. Ela não tinha nenhuma representatividade, então ela ficava muito triste com isso e não se via chegando lá, já que ela não via ninguém nessa posição. Se eu sou asiática, isso significa que eu não posso estar na TV nos Estados Unidos? Eu pensei muito sobre isso, porque não havia ninguém como eu na TV. E isso me machucou muito e eu pensei, por que eu nasci assim? Tenho que desistir do meu sonho por causa disso? E é muito triste a gente ver isso, né gente? Porque realmente a representatividade é muito importante. Ela devia ficar muito triste, né? E foi um dos motivos que ela decidiu ir pra Coreia do Sul pra tentar ser artista lá. E realmente tá dando tudo certo pra ela. A gente ainda acompanhou nesse documentário a trajetória da Haruka, uma trainee que foi escalada pro time do Louis Serafim e no final foi cortada, mostrando quanto a vida de trainee não é fácil, que você não tem nada garantido. E a Kazuha foi abordada depois que a Haruka foi removida do grupo, né? Depois que ela foi desligada. E a primeira aparição dela no documentário mostrou ela na Ballet Academy de Amsterdã, que é onde ela treinava, porque ela era bailarina antes de se tornar idol. Ela sempre foi bailarina, mas apesar de ser uma dançarina profissional que treina desde os três anos, ela não tinha, né, tipo, experiência em outros tipos de dança que são requeridos pra você se tornar uma idol, mas ela foi se questionando depois que ela foi ficando um pouco mais velha, se era isso que ela queria pra vida inteira. Então assim que a oportunidade dela de tentar migrar pra outra coisa, que também era artístico, como ser idol, ela nem pensou duas vezes. E a Untie chegou a compartilhar um pouco das inseguranças dela nesse documentário durante a sua parte de entrevista. Porque a gente sabe, né, que o Le Serafin é composto de duas ex-membros do Eyes One, a Sakura e a Chae-Won, a Jung-jin chegou a participar do Produce 48 também, então ela tem experiência na indústria. E a Kazoo é bailarina há anos, bailarina profissional, então a Untie, ela se sentia um pouco inferiorizada quando ela estava performando junto com as outras meninas. Então ela falou que um dos desafios pra ela é essa insegurança, né, é se sentir insuficiente do lado das outras meninas e querer realmente se destacar no grupo por si só. Ela fazer história e fazer as pessoas olharem pra ela e não ficar perdida no meio de um grupo de cinco pessoas. E tá funcionando, viu, porque a Untie já viralizou diversas vezes na Coreia. A bichinha tá fazendo tudo certo. E é mostrado também no documentário, né, a parceira da Source Music com a Hybe, como é que eles levaram as meninas pra meio que um retiro espiritual, uma viagem, pra elas se conhecerem melhor, ter aquele bonding time aqui, né, aquela coisa de estreitar os laços. E nessa viagem, a Chae-Won simplesmente emergiu como a única líder possível, né. O espírito de liderança dela ali foi muito bem executado e muito bem apontado nessa viagem. Foi ali que eles pediram, né, apontaram ela como a líder do grupo. Ela falou que aquilo foi uma surpresa, mas que não mudaria a forma como ela queria ser vista ou tratada dentro do grupo. E que ela gostaria que todas tivessem voz e que isso não ia mudar nada. E ela só queria exercer isso da melhor forma possível, dar voz a todo mundo, ouvir todo mundo e estreitar cada vez mais os laços do Le Serafim. Cara, a gente acha que foi uma decisão super acertada, além dela ser uma menina super madura pra idade dela, super well-spoken, ela fala muito bem, ela é muito talentosa, ela é uma das faces do Le Serafim, ela era uma das faces do IZONE. Então, assim, foi perfeita a escolha. E nós tivemos um momento muito legal também em que a gente viu a Sakura peitando a Hyde. Sim, gente, isso aconteceu. Ela foi muito elogiada pela galera na internet porque ela peitou a empresa em prol das outras meninas do grupo. A gente sabe como a Coreia é quando se trata de peso, né, gente? A gente vê direto a galera falando pras idols e treines perderem peso, emagrecer, fazer dieta, isso é muito normal. E durante uma reunião, os executivos da Hyde estavam falando isso com as meninas e a Sakura ficou bem chateada e falou Ela realmente tomou uma atitude muito legal porque, cara, quando você está estreando no grupo, você é trainee ou você é rookie, você peitar uma empresa é muito difícil, é muito complicado, você não vai fazer isso porque senão você pode correr o risco de ser cortado assim, facilmente. Então ela, como uma sênior de indústria, estando no seu terceiro debut na indústria musical como um todo, ela teve a coragem de chegar e estar ali e defender as meninas nesse momento, sabe? Foi maravilhoso. Foi um documentário que mostrou muito das cores das meninas e todo mundo ficou muito feliz de ver que, tipo, no final deu tudo certo, né? Então, assim, o que vocês acham de tudo isso que aconteceu no K-pop nessas últimas duas semanas? Foi um compilado gigantesco. Se você chegou até o final, comenta se você chegou até o final, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais, usa o cupom da Surfshark, vai ser feliz e espere mais vidas essa semana porque Natizas are back for good. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau.